Nós começamos um reality pra ver quem ia me substituir como rainha de bateria. A Kim trouxe duas participantes e ela, minha irmã Tessa, minha amiga Inês Brasil, viraram juradas pra gente escolher a minha nova substituta e agora nós chegamos na última prova e eu tô muito feliz com o desempenho das participantes. Eu não teria feito nem a metade. Mano, de dança eu entendo. Beleza, eu entendo. Então vou dizer pra vocês, eu vi o show dessas meninas, dessas garotinhas. Mas elas são mais do que nota 10 e nota 1000. Olha, vai dar o que falar. Porque, mano, quase todas dançaram bem. Não dá nem pra escolher, mas vai ter a vencedora. E chegou a hora do resultado. Inês, pra você quem foi o melhor carro alegórico? A vida, às vezes, é assim. Claro, sempre como Deus quer. Mas, às vezes, a vida é igual um carro alegórico de carnaval. Como o Brasil, o melhor, maior carnaval do mundo. Alô, alô, graças a Deus. E é nóis. E toda hora. Tamo junto hoje. Mas, às vezes, o carro alegórico leva a nós. E muitos caminhos que a gente não tava nem esperando. Mas, é aquele ditado. Vamos plantar o bem. Sem ver a quem, graças a Deus e amém. Vamos que vamos. Por causa disso, quem ganhou, como se fala em alemão, a banatulis. Isto de Betina. Claro que é a Betina. Te amo, linda. Kim, pra você, quem foi o melhor carro alegórico? Ah, eu amei a Betina. Adorei. Por isso que eu vou votar. Na Andressa. Tessa, eu particularmente não escolheria nenhuma das duas. Pra mim, a nota das duas continua sendo dó. E eu vou deixar essa decisão pra minha irmãzinha, Dagri. Eu? Se você quiser. Ai, meu Deus do céu. Pra mim, tanto faz. A Tessa simplesmente jogou toda a responsabilidade pra cima de mim. Bom, foi uma jornada difícil até aqui. Foi muito gelo, cordas, né? Carga. Mas, só uma de vocês foi muito bem. E, particularmente, eu acho que quem ganhou... E quem vai ser a próxima rainha de bateria... Vai ser você, Andressa. Porque você é muito parecida com a Beyoncé. E foi por isso que a gente te chamou. Parabéns, Andressa. Não parabéns, Betina. No final, eu resolvi desconsiderar todas as provas e escolhi fazer o que meu coração tava mandando. Escola? É a Dagri. Ó, você não vai acreditar. Nós temos uma substituta. Quem? É Andressa o nome dela. Ela que vai entrar no meu lugar. Quem é Andressa? A gente escolheu uma substituta. Gente, mas calma assim. Você me deixou encarregada disso. Tá maluca? Eu não te deixei nada. Me deixou sim. Você disse o que pra mim mais cedo? Se tiver alguma sugestão, pode mandar pra você. Mas eu falei por educação. Eu não te contratei nem pedi pra você fazer nada. Mentira. Não pedi pra você fazer nada. Menina, chocada. Eu achei que vocês queriam que eu escolhesse alguém. Eu entendi tudo errado. Eles não pediram nada. Eu fiz o reality show à toa. Gente, vocês não vão acreditar. Não vai mais precisar da rainha de bateria porque a escola já tinha arrumado outra. Ué, gente. Eu fiz tudo à toa? Aham. Que doideira, né? A Dagny apareceu na sala e disse que o reality show foi praticamente à toa. Sabe qual é a melhor coisa, princesinha, que você faz? Esse carnaval, você não foi a rainha da bateria, mas não se esqueça. Deus, na causa de todos nós, entrega na mão de Deus a mal que vem pra bem. E carnaval, meu amor, a gente faz o carnaval. Vamos sair por aí, se divertir livre e melhores dias virando. Valeu, gata. Uau! Inês, o que você preparou aqui pra gente? Um molhinho de cachorro quente. E pra completar, alô, alô, graças a Deus, aquele refrigerante geladinho fresquinho que todos nós merecemos, manos. E cada um vai poder pegar dois refrigerantes o quanto quiser. A gente vai ser feliz. E aqui, ó, minha casa é fraca. O reality show foi incrível. O jantar com a Inês tava maravilhoso. E que o carnaval viva. Viva o carnaval! O carnaval tá chegando ao fim. e eu tô muito animada porque finalmente eu vou num bloco. Tessa! Olha só do que que eu me vesti. A Dagny do nada apareceu vestida de peteca. E eu confesso que eu tô um pouco assustada. Que isso? Tá vestida de pombo de rua? Tessa, você sabe muito bem que eu ia me vestir de cisne. Ai, a Tessa tá fazendo chacota do meu vestido. E você, tá feliz? Tá empolgada? Ai, sim! Eu vou curtir o carnaval, né, Tessa? E vocês vão fazer o quê? Eu, Kim, madávamos num bloco. E você vai beijar na boca? Eu não faço questão de fazer nada no carnaval. As pessoas sempre me chamam pra bloco ou pra viajar. E eu respondo elas com desprezo. Mas não só no carnaval. Ai, Tessa, você sabe que eu tô procurando me envolver com ninguém agora. Tá muito recente a morte do meu ex-marido. Dagny, para de falar disso. A cada três palavras que você fala, duas são ex-marido. Eu tenho me privada de conhecer pessoas novas e eu não tô pronta pra abrir meu coração. É carnaval, só com as suas amigas, conhece algumas pessoas. Não é como se você fosse casar e trazer uma pessoa pra cá pra dentro de casa. Ai, você realmente acha que eu devia? Se você quiser, você não é obrigada a nada. Mas você não acha que eu ia estar traindo meu ex-marido? Dagny, vamos fazer um trato. Você não pode falar nunca mais do seu ex-marido. A Tessa quer que eu pare de falar do meu ex-marido. Como é que eu vou aparecer na mídia assim? Mas, Tessa, eu preciso disso. Não precisa. Nada do que você disse sobre isso até hoje deu certo pra você. Olha, eu certamente devo dizer que eu não te amo tanto assim. Mas eu reconheço que você tem qualidades e coisas boas sobre você. E você não precisa de uma outra pessoa pra aparecer. Principalmente uma que já morreu. Ai, irmã, que coisa linda. Para, vai estragar o momento. É, minha irmã finalmente voltou a gostar de mim. Essa foi a melhor coisa que aconteceu nesse carnaval até agora. Ai, eu te amo, Tessa. Ai, eu também te amo. Mas só porque tá filmando, eu quero que me sigam depois por ter sido boazinha. Ahahahahahahaha. Quem será essa pessoa? Ai, será que é meu ex-marido que voltou, Edgar? Eu acordei de manhã e tinha um rapaz na cama comigo. Por um minuto eu pensei que meu ex-marido tinha voltado à vida. Quem? Oi, amiga. Sabe aquele homem que eu conheci no bloco ontem? O Bruno. Ah, é Bruno o nome dele? Sim. Ele dormiu aqui comigo? Sim, amiga. Você que chamou? Já faz um tempo que eu não me divirto tanto assim, eu acho que eu fiquei um pouco louca demais. Eu tô lembrando das coisas aos poucos. Amiga, você tava tipo, apaixonada. Amiga, mentira. Agora que eu lembrei. Vem pra cá agora. Vem pra cá agora. Ô, gente. Tchau, tchau. Tchau. Eu acho que o amor da minha vida tava deitado na minha cama e finalmente eu sinto que eu vou casar de novo. Bruno? Bruno? Quem é esse? Você pode parar de fazer isso, por favor? Esse é o Bruno. Pelo que eu me lembro, a gente se conheceu num bloco de carnaval. Como assim? Você não lembra de mim? A Dagny trouxe uma pessoa estranha aqui pra casa. Que ela conheceu num bloco de rua. Que porra tá acontecendo? Ah, você tá aí. Oi, não tem nada pra comer aqui? Tem, tem um monte de coisa. Eu mal posso acreditar que eu tô conhecendo uma pessoa nova. Ai, tá sendo um momento muito especial e eu só precisei ir num bloco. Eu queria dizer assim, é, que você se tornou muito especial pra mim. Não, é, igualmente. Eu também acho isso. Ai, mentira. Sério, sério. Eu disse ontem pra você. Ah. Oi, Tessa. Oi, Tessa. Oi, Tessa. Olha aqui, você vai lá. Tem um homem aqui em casa. A Dagny trouxe um homem aqui pra você ir num de casa. Ai, eu sei. Eu tô tão feliz pela Dagny. Por quê? Ai, amiga. Ai, eu tô muito feliz que a Dagny finalmente superou o Edgar e achou um novo amor. Ela tá feliz? Mica, qual é o seu problema? Ela conheceu o cara, tipo, ontem. Como é que ela vai ser feliz assim? Hoje de manhã ela mal lembrava quem ele era. Será que ele contar com alguma das amigas dela pra se preocuparem com ela, ela tá ferrada. É muito melhor ter inimigos. Gente, esse aqui é o Bruno. Amiga, a gente tava com você ontem quando você conheceu ele. Ah, verdade. Mostra seu talento pra elas. Ai, eu acho que eu nunca estive tão apaixonada e tão conectada com alguém antes. Esse carnaval tá sendo muito bom. Eu fui parar um bloco e abri meu coração. Eu quero ser feliz porque tá todo mundo vivo. Infeliz é quem não tá, é quem não tá. Meu ex-marido. Uuuuh! Ex-marido. Ex-marido. Oi! Oi! Ai, amiga. Vocês são tão lindinhos juntos. Eu quero ser madrinha. Não, amiga. Eu só tenho madrinha. Fernanda. Amiga, madrinha de casamento. A quem quis isso no ar que eu e o Bruno íamos casar e... Eu quero, eu acho. Ah, não sei. Eu tô no meu quarto tranquilo e do nada aquele garoto sai de dentro do meu banheiro. O que que eu tava fazendo no meu banheiro? Eu fui no banheiro. Por quê? Sai, por favor. Pode sair. Eu nunca fui fã da ideia desse cara aqui dentro da minha casa e agora ainda menos. Olha só. Ele. Ele. Tá usando o meu banheiro. Mentira. Usando o meu banheiro. Eu vou falar com a dali. Eu quero ele fora daquele cara. Não dá. Família. Ele mexendo nos armários. Ele escovou o dente com a minha escova de dentes. Tem noção? Mentira. Sério. Vou falar com ela agora. Tá. Isso é um absurdo. Absurdo. Não dá. Tá complicado. A Mara disse que ele escovou o dente com a escova dela. Quem faz isso? Assim, eu te conheço em menos de 24 horas e parece que ainda tem tipo uma semana assim. Sério? Por quê? Eu acho que ninguém nunca passou tanto tempo aqui em casa. Igual que você passou, né? Que você chegou e não foi mais embora. Siso. Siso. Pera, 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 pera. Mas eu tava comendo ainda. Eu acho que o Bruno se confundiu, mas ele começou a comer minha comida. Eu não sei bem o que achar disso, mas eu confesso que eu fiquei um pouquinho confusa. Eu tava comendo. Não, é sério. Eu acho que eu vou pedir outra coisa. Porque eu ainda tô com fome. Tá bom, princesa. Faz o que você achar melhor. Mas confesso que ele é fofo. A última pessoa que me chamou de princesa foi uma mulher no aeroporto. Achou que eu era a princesa Diana. Amiga, vem cá. Eu achei muito sem noção. Ele comeu a sua comida. Ai, amiga. Ele tava com fome. Amiga. Quando viu o Bruno comendo a comida da Dagny, eu achei um absurdo. Não mexe com a minha comida que você vai levar tiro lá. Amiga, ele é brincalhão. Ai, amiga. Isso é muito sério. Por que ele tá usando a sua calcinha? Ai, amiga. Eu emprestei. Ele não tinha o que botar. Tá. E quando ele vai embora? Amiga, tem uma coisa que eu não sei. Amiga, ele tá aqui três dias já. O quê? Já passaram três dias? Ai, amiga, você sabe que eu sou sincerona e eu vou sincera com você agora. O que você sabe sobre ele? Ah, que ele é brincalhão. Ele gosta de comer. Que ele faz beatbox. Mas e sobre a vida dele? Eu tô conversando com a Kim e eu descobri que eu não sei absolutamente nada do Bruno e ele já tá na minha casa há três dias. Eu tô muito chocada. Ele é um total desconhecido. Eu não quero mandar ele embora, sabe? Você nunca vai achar alguém que faz black blocks? Amiga, e se a gente ligar pra ele falando que aconteceu alguma coisa com o familiar dele? Algum parente, sei lá. Porque assim ele vai embora, né? Sim! Qual que é o número dele? É... 99... Menina, eu não sei. Como a gente gosta do Bruno, já passou da hora dele ir embora. Eu nem ao menos tinha o número dele. Bruno! Bota o número do seu celular aqui, por favor. Do nada. É, mas... Eu não tenho ainda. Vou salvar com três coraçãozinhos. E um anjinho. E um reloginho pra você lembrar de mim. Eu tenho um reloginho na perna. Obrigada. Bruno? Opa, opa. Oi, aqui é enfermeira. Tudo bem? Tudo... Tudo sim. Oi, a gente tá ligando aqui do hospital porque um carro alegórico passou por cima da sua mãe. Assim, foi um acidente fatal e ela tá em... Quê? Minha mãe? É, ela tá internada assim, em estado grave. Mas de que hospital que é? É... Enfermagem. Enfermagem. Não, mas você tem certeza que foi minha mãe? Foi! Mas qual o nome? Tem qual o nome dela? É... É Vera. Não, não é minha mãe. O nome da minha mãe não é Vera. Sandra. Quê? O nome dela não é Vera. É Sandra, Sandra. Não, não é Sandra. É Thaís. Não. Jorge? Isso é Trote, né? Não, é Medicina. Meu plano de enganar o Bruno me deu totalmente errado. A gente precisa arrumar um outro jeito dele ir embora. Tessa, ajuda a gente. Você quer que eu expulse ele? Não, Tessa. Nossa, é muito difícil encontrar um rapaz bonito que faz bem de uma... Dagny! Ele tá aqui em casa e daqui a pouco vai fazer um mês. O Bruno já passou da hora de ir embora. Mas minha irmã não quer que eu trate ele mal. Ele tá dormindo! Quê? Ele tá dormindo! Eu não tô conseguindo entender. Você tá entendendo o que ela tá falando? Não, não. Fala, Pachão! Tessa, você tá conseguindo ouvir o que ela tá falando? Não, não tô conseguindo ouvir. Ele tá dormindo! Ah, ele tá dormindo! A Madá contou pra gente que o Bruno tava dormindo e foi aí que a gente viu uma oportunidade. Seis! E ainda estão denorando mesmo! Tchau! ExO. Além de Holdra federal br blurry. Esa tem que virar! Tchau! Tchau, Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tchau, que a gente é boa pra vocês? Tchau, essa gente não sabe o seu papel? Há quem sugeriu que a gente jogue o Bruno pra fora da casa enquanto ele dorme? Por mais que eu não seja muito fã dessa ideia, Mulheres Unidas contra o Homem. Ai! A CIDADE NO BRASIL O que vocês estão fazendo aí, mano? Ai, por favor, não faz o beatbox. Não faz. Não faz o beatbox. Não, não, tem que ir embora. Vocês têm um número de táxi, alguma coisa assim? Eu tenho, eu tenho. Eu vou pegar na internet. Vou vazar. Vem, vem. Vamos. Aqui, ó. Eu tenho um app. Eu pago pra você, pra você poder ir. Por um momento eu fiquei com muito medo da Daphne dizer volte sempre. Foi um momento de muita tensão pra mim. Sei lá, eu gosto da Daphne, mas eu sinto que ela invadiu um pouco a minha privacidade. Eu não conseguia ficar à vontade, sabe? Sempre ela tava assim, em cima de mim. Eu não conseguia fazer as coisas direito e sei lá. Eu encontrei o amor de carnaval, mas infelizmente ele não durou. Mas fica aí a lição. Nunca leve uma pessoa que você conheceu num bloco pra casa. Ela pode nunca mais ir embora. Gente, esse foi o melhor carnaval com certeza. Ah, fala por você. Multishow, se vocês querem que eu faça esse reality show mais uma vez, vocês vão ter que pagar muito caro, porque eu me recuso, inclusive, e tô indo embora.